A extrema-direita fez história em Itália. Giorgia Meloni, líder do Partido Irmãos de Itália, venceu as eleições com cerca de 26% dos votos, numa altura em que está já contabilizada mais de 85% da votação. É a primeira vez que o presidente dará posse a um governo liderado pela extrema-direita no pós-Segunda Guerra Mundial. Se formos chamados a governar esta nação, faloemos por todos os italianos. Com o objetivo de unir as pessoas, de realçar o que as une e não o que as divide. Meloni, a primeira mulher a liderar um governo a Itália, conduz a coligação do centro-direita, que inclui a Liga de Matteo Salvini, o Partido Força Itália do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi e os moderados de Maurizio Lupi. Juntos deverão obter mais de 44% dos votos. Já a coligação de centro-esquerda surge em segundo lugar no escrutínio, com cerca de 26% da votação. Somos a segunda força política e por isso acreditamos que temos de fazer uma oposição que será uma oposição importante. Porque temos uma grande responsabilidade. Têm-la perante a Europa e perante o país, para os passos mais difíceis que Itália enfrenta. Os governos da Hungria e da Polónia já felicitaram a afluência às urnas nestas eleições terá sido a pior de sempre e deverá rondar os 64%. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.